E aí pessoal beleza? Tranquilidade aí galera o jogo que vim trazer pra você é o FIGHT NIGHT ROAD 4 é o FIGHT NIGHT ROAD 4 é um jogo de boxe já trouxe no canal já outras vezes dessa franquia não exatamente esse mas isso aqui é da hora é o 4 vamos lá vamos lutar criar um jogador jogar online vamos lutar apenas FIGHT NOW bohamed ali ó não não vou jogar é mané escolher aqui o nosso boxer tony lewis brazen forma jorge forma quem lembra desse cara que eu quando falo em jorge forma eu lembro logo da daquela churrasqueirinha elétrica do jorge forma entendeu ele ficou famoso aí lutando boxe mas quando fala nele lembro do daquela churrasqueira aquelas aquelas grelhas aquelas parada de fazer fazer carne aí eu lembro do jorge forma vamos lá mohammed ali nossa mohammed ali quem não conhece o famoso mohammed ali calços criss né muito bom mike mike tyson aí o mordedor de orelha é mano é mano eu vou jogar com mohammed ali mesmo onde ali tá isso tem como um cara um cara mais leve aí ó é porque esse cara agora mané vai ser disputa total galera checando sempre a playlist do canal beleza não esquece deixa o like agora no início do vídeo beleza e no final vocês comentem aí tranquilo joguinho aí para nosso canal aí agora vamos que vamos as musiquinhas são da hora velho só sente a naipe só eu vou deixar baixinho caso os direitos autorais que a música leva porque são artistas que acabem artistas de que eu disse são são bandas famosas que eles têm que receber pelos trabalhos deles lógico mas não serve para esquivar o outro serve para bater não é tão fácil assim não eu tenho certeza quase que absoluta que eu não vou conseguir ganhar porque o outro que eu trouxe que eu fiquei jogando um tempo eu demorei para pegar a prática é um jogo muito bom mas depois que tu fica bom por ficar fácil vencer a máquina mas antes mano e esse é que eu dei jogando um pouco traz uma melhora na jogabilidade mohammed ali mohammed ali e champs Vamos começar a brincadeira Nossa Vai manter a distância dele Vai manter a distância aqui Ed Vai ter que proteger mais Em cima Vem seu babaca Ai, entrou um Nossa, mano Entrou no meu queixo Nossa, mano Filha da mãe Ah Passou, passou Tô na cara Tô me sentindo o próprio Mohamed Allen Sai, sai, sai das cordas Tem que ter cuidado Tem que ter cuidado Esse jogo que é estratégico Não é? Toma, entrou um bonitão Tem que ter cuidado Ele só perdeu a puto Ele só perdeu a chava Ele só perdeu essa chave Caraca, tô cansado só de jogar. Nossa, esquiva, ó, esquiva. Ai, passei, ai, passou no vento. Primeiro assalto, foi. Ai, caraca. Mano, eu fico com medo de tomar um nocaute, então eu fico pá esquivando, vou lá, volto pá. Ah, é todo um gig, mano, vocês tão de bobeira, mano? Sim, senhor, sim, senhor, pode deixar, tá, acertar ele na virilha, acertar ele na virilha, pode deixar. Uau, que gato, ó. Vem cá, aí, pega meu telefone mais tarde. O maluco, é maluco, também tá cansado, também, mano. Que vamo. Vamos lá, de novo, de novo, de novo. Botou com mais energia, eu também. Trocação, partiu pra trocação, demorou. Partiu pra trocação, vai cair, vai cair. A bananeira vai cair. Toma, toma. Vai cair, vai cair. Ó, 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 ó. Tira ele do ringue, senão eu vou derrubar, mano. Lá, mano. Tum. Costelão. Costelão assado na cara. Nossa, pegou até, nossa, mano. Eu quase pisei na cara dele, mano. Tá lá, ele vai levantar, mano. Máquina é fogo pra levantar. Eu não vou conseguir levantar, não. Eu não consigo levantar nesse troço aí, mano. Vai, vem. Calma, sai das cordas, sai das cordas. Toma, seu atalho. Um pouco de energia aqui, só pra... Toma, costelão. Tem que usar uma boa combinação, recuperar um pouco de energia. Tem que usar uma boa combinação, recuperar um pouco de energia. Ai, toma. Um queixo que eu tomei. Vai cair? Vai cair, bananeira. Tomou um finalzinho, ficou tantinho. Ficou tantinho, ficou tantinho. Ficou tantinho, mano. Não adianta não. Ficou tantinho, não adianta. Bora, vem. Eu tô motivado, mano. Vou acabar ganhando essa aqui, mano. Nossa! Vem, vem soltarão, vem. Vem aqui, ó. Aqui, ó. Cola aqui, cola aqui. Trocação, cola aqui na trocação. Cola aqui na trocação. Ah, defendeu, né? Vem cá, cola aqui, ó. Ó, ó, ó. Sou Mohamed, ó. Ó, 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 ó. Aí, ó. Ó, ó. Aqui, ó. Toma. Toma. Ó, ó. Toma. Vai cair. Vai bigodar. Vai bigodar. Vai bigodar. Vai bigodar. Vai bigodar. Vai bigodar aqui em cima, aqui, ó. Protege embaixo, ó. Ó, ó. Ah, ó. Ah, hoje eu tô sanguinário. Ah, delícia. Toma, vem. É que eu estou sanguinário, mano. Aqui, ó. Ó, ó, ó. Toma. Toma. Defende. Defende. Vem, ó. Ó, hoje eu tô leve. Eu tô leve que nem... Eu tô que nem um borboleta. Leve que nem um borboleta e feroz que nem um leão, mano. Ó, ó, ó. Vem. Aqui, ó. Ó, 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 ó. Toma. Toma. Ó, ó, ó. Ó como é que eu tô bom, ó. Ó. Ah, filha do... Calma, eu tenho que recuperar a energia um pouquinho. Ai. Toma. Defende não, mano. Vamos trocar, não é? Vem, tá poupando. Vem. Vai entrar. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Vem. Vem. Tô leve. Ó, mano. Eu tô... Tô dominando a parada, mano. Tô dominando, ó. Ó, tontinho. Só o tontinho. Só o tontinho. Não adianta. Dá uma maquiagem aí e vamos que vamos. Ah, beleza. Tá, beleza. Ai, pegou o telefone da menina pra me falar com ela quando acabar aqui a luta. Não, tô com energia de sobra. Hoje eu tô quitou, mano. Vamos que vamos. Vou pegar o telefone dessa menina aí, ó. Vambora. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá que eu tô quitou hoje. Vamos lá. Ó, ó. Só não posso cair. Se eu cair, eu não consigo levantar. Incrível que pareça. Ó. Ah, mano. Aqui eu tô partindo pra trocação. Partindo pra trocação. Vambora. Vai precisar de um... De um marceneiro na cara depois, mano. Vambora. Defende não. Defende não, filho. Partindo pra cima. Quanto ele é vinho. Quanto ele é vinho. Ai, se pega essa martelada na cara. Pô, esse cara é feito de... De pedra, merda. Vai. Tonteou. 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 Sou eu, mano. Sou eu, mano. Cê é louco. Toma. Olha lá. Toma. Sentiu o osso dele estalar, mano. Toma. Toma, otário. Levanta. Sou eu. Pô, cara, levanta que parece que nem caiu lá. Pô, já tá no... Bora. Vai cair de novo, mano. Defende não pra tu ver. Defende não pra tu ver que eu vou te minar, mano. Se você é rocha, eu sou a água. Bora, vem. Menino tá transpirando pra cara. Vambora. Hoje eu tô levinho. Ih. Tonteou. Ah, se eu soubesse. Ih, quer trocar comigo? Sou morrer um de alha, rapaz. Cê é maluco? Sou leve que nem uma borboleta e pesado que nem um leão na porrada, mano. Me movo mais rápido que um lince, mano. Ainda sou cheiroso, meu. É agradável. Bora, filho. Bora. Espaço não, mano. Mohamed. Ah, quer trocação? Partiu pra trocação. Demorou. Assim que eu gosto. Defende não, velho. Defende não. Deixa eu recuperar um pouco de energia aqui. Continuar. Ah, filha da mãe. Toma, toma. Vai cair, vai cair. Vai cair, vai cair. Ah, eu sou o cara, mano. Cansado. Cansado, mas não abatido, brada. Vambora. Água gelada. Boa, boa, boa. Beleza. Tá calor aqui. Tá calor, tá calor, tá calor, tá calor. Mas tá tranquilo. Tô dominando. Juiz, eu tô dominando, hein. Bate palhaçada. Minha namorada aí. Ah, vou ligar pra ela mais tarde quando eu sair. Vamos lá, vamos lá. Começou. Ó. Tomou a primeira já. Tomou a primeira já. Ah, hoje eu tô... Nossa! Ah, mano. Na traição. Nem defendo, brada. Vem. Vai pra cima. Vai pra cima, vem. Lica embaixo. Recua não, mano. Recua não. Vem. Vem. Tá barrigando esse barrigão aí. Vem. Ó. Coladão. Baixo, em cima. Vai tonar. Vai. Nossa, filha da mãe. Hã. Pô. Mohamed Ali. Mohamed Ali. Tá começando a recuar. Trocação franca. Vambora. 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 Vambora, fi. Vambora, fi. Vambora, fi. Vambora. Toma. 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 De novo. Toma. Levanta. Fica no chão agora. Nossa, o maluco levanta muito rápido. Fica no chão, palhaço. Quase, mané. Ah. Tá resistindo. Nossa. A filha. Ah, não. Agora tô com raiva. Agora tô com raiva. Agora tô com raiva. Agora quero trocar. Agora quero trocar bonito. Vem. Vem. Cai. Vem. 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 Ó. Ó. Toma. Toma. Vem. Fica pra dentro, ó. 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 Ó como é que eu sou rápido, ó. Vem. Vem. Aqui, ó. Atua. Ó. Vem cá. Chega aí. Chega aí, fi. Aqui, ó. Vem pegando as cordas aqui. Vem pegando as cordas. Ah, mais um round. O cara aguentando. Esse cara tá aguentando bastante, galera. Esse cara tá aguentando bastante. Esse cara tá aguentando bastante. Vambora. Sexto round, mano. Cala. Hum. Hum. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Vai cair caminha direta. Direita do mal. Se protege bem, mano. Toma. Vai cair. 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 Aguenta. Vem. Defende, fi. Defende, fi. Defende, fi. Nossa. Ah, mano. Dá um ganchão. Opa. Tonteou. Ó, me solta. Garra não. Garra não, mano. Seja macho. Garra não. Sai. Vem, vem. Vem. Aqui, ó. Ó. Aqui, ó. 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 Vem, fi. Vem. Aqui, ó. Sou Mohamed Ali, mano. Cê é louco, mano. Sou calça spray, mano. Bora. Aqui, ó. Sou leve, filho. Ó. Por que eu sou leve, ó? Ó, defende não. Defende não. Vem. Ó, filha da... Ah, mané. Toma. Toma, seu otário. Toma. Ah, mané. Toma. De ousadia. Vem. Tá defendendo. Caca dentro. Toma. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Se continuar tomando assim, vai cair. Vai cair. Tô falando que vai cair. Tô falando que vai cair. Tô falando que vai cair, mano. Mané. Cê é louco. Pô. Olha. Vai precisar... Nossa. Tomou o segundo ainda, mané. Vai precisar da dentadura nova, mané. Cara, esse cara não tem mozão, mané. Ah, louco. Ah, mané. Nossa, mané. Tomou três de bônus ali antes de acabar o round, mané. Tomou três de bônus antes de acabar o round, mané. Tô tranquilo, mané. Tô tranquilo, mané. Tô tendo vantagem. Sétimo round. Vambora. 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 Isso. Defende a lataria. Defende a lataria. Defende a lataria. Defende a lataria. Defende a lataria que eu estou bolado, mané. Toma, seu otário. No nariz, ó. Toma. Na nuca de bônus. Toma. Levanta, palhaço. Levanta. Levanta. Vai. Sou eu, mané. Cê é louco, mané. É o Mack, mané. É o boss jogando. Cê é louco, mané. Olha lá, ó. Botei pra dormir. Obrigado, galera. Mais um troféu pra minha coleção. Mais de mil troféus na minha coleção. Cê é louco. Tá lá, ó. Sou o cara, rapá. Tá lá. Pegou o telefone da menina. Beleza. Tá lá, ó. Mohamed Jalha. Ó. Todos os rounds foi meu, mané. Todos. Todos os rounds. O juiz deu pontuação pra mim, ó. Primeiro round. 59-51. Foi eu. Segundo round. Segunda pontuação. É... 59-51. De novo eu. Terceiro. 50- Terceiro. 60-50. Ah, mané. Sou eu, mané. Isso aí, ó. Ó. Dá uma olhada na cara do vagabundo, mané. Danifiquei lá, ó. 60% no corpo. Danificado. A barriga lá. Acho que tá ponto vermelho ali. Na cara, 81%, mané. Vem trocar aqui comigo aqui, se tu é preparado aqui que nem eu. Galera, o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido. Deixa o like no vídeo. Vocês estão esquecendo, senão eu vou pegar você, mano. Entendeu? E comenta. Tamo junto e misturado. Valeu. Fui. Tchau, tchau. 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 Tchau.